. Ó, peguei um gelzinho de cabelo aqui pra gente mexer. Ai, que tudo. A gente tá com o meu penteado. Ai, é verdade. Vai tentar o meu também. Nossa, quando eu tô com unha grande, a gente tem que pegar ao contrário, assim, ó. Não pode pegar assim. Uts, verdade. Senão fica tudo melecado. Exatamente. Alane, me conta as novidades. Ai, eu acabei de pegar meu celular, basicamente. Não tinha pegado meu celular ainda. Aí eu tô vendo, meu Deus, memes, coisas assim. Não tô sabendo de nada ainda. Eu tava vendo o VT, eu falei, meu Deus, o VT. Não tinha visto nada. Meu Deus. Fiquei chocada que tava vendendo lá em Belém, no Veiro Peso, esse brinco. Pois é, bicha. Da onde saíram seus brincos? Então, antes de eu vir pra cá, eu tava com a minha mãe numa padaria. E aí eu vi uma mulher com um brinco de folha. Aí eu falei, moça, onde você comprou? E aí não era onde eu tava, não dava pra eu comprar. Aí eu falei, não, eu vou comprar um brinco, nem que eu vá numa loja de decoração. Aí eu fui numa loja de decoração, enfiei um brinco assim e fechei aqui atrás. Aí eu usava direto. Eu vi. E é uma comigo, ninguém pode, essa folha. Sim, eu sei. Aí eu sinto que ninguém pode. Tá, tá. Que farão. É, eu senti. Eu entendi. Bom, foi brinco de flor, pernada. Blow! Pra cima. Makes. Tretas também, né? Uma sepultura. É, do live. Vamos ver sua trajetória? Ai, vamos. Vamos ver 24? Felicidade. Vamos lá, vamos assistir. Sou atriz, bailarina clássica. Mas eu queria muito fazer cinema também. Posso dançar, posso atuar, posso ter uma escola, mas eu vim pra ir até o final. Não. Como eu tô nervosa, eu me travo, sabe? É a mãozinha aqui! É a voz ali! Adoro! Fernanda, você me respeita! Você me respeita! 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 É respirar. Pra fazer as coisas com calma. E eu acho, amiga, que Deus deu muitas chances pra gente, sabe? A gente errou de vacilômetro. Não entendo. A gente pulou em Sabrina. Aí, agora, volta. Quando eu tô mal, eu danço. Quando eu tô bem, eu danço. Levantando a perna. Ela faz cinema, faz cinema, faz ela é assim. Eu não sei pra onde a minha vida vai me levar depois daqui. Eu sei o que eu quero, mas eu não sei o que vai acontecer. Mas, onde quer que eu esteja, eu quero me sentir feliz e realizada. Enfim... Posso soprar um glitter na câmera? A senhora fala, pode. Por favor, deixa eu soprar. Que tudo! Que legal, hein? Obrigada, Leitória. Obrigada, meu irmão. Foi bom, né? Como é que é? Conta aí pra gente que a gente tava escutando a história do glitter. Do glitter? Então, eu tava lá na seletiva, né? Morrendo de medo. E aí, eu falei assim, posso pegar um glitter e assoprar na câmera? Aí, falaram, pode. Eu falei, por favor, por favor. Aí, botaram o bíblio pra também não acabar com a câmera, né? Senão, ia ficar glitter até hoje na câmera. Eu ia levar a pender de antes de entrar. Aí, eu assoprei assim, me senti assim, encantada. Eu amei. Tava logo pra fazer isso, com a flor do carimbau no cabelo. Eu amei. Pelo amor de Deus, Alane, o que acontecia que era pen atrás de pen aqui dentro dessa cara? Eu não sei, Renata Clara. Porque, olha, e os primeiros pensam, é porque isso aqui, realmente, eu não entendia que fazia parte do meu corpo. Depois, eu prometi no Sincerão que eu não ia mais errar. E aí, eu comecei a não errar. Só que aí, eu fui fazendo coisa que eu não sabia que era errada. Tipo, pegar uma flor lá pra botar no meu cabelo, pra dançar carimbó. Aí, tudo do Davi tava na piscina, aí eu fui entrar lá pra tirar as roupas. Entrei, esqueci, coisei. E também que eu falava muita besteira também. Acontece. Por que não? Acontece. A gente tá morando aqui. É. Olha, Alane, a gente resolveu separar os momentos de look, as trends do BBB24, pra gente comentar, fazer um react. Ai, vou amar. Que você entregou. Você acha? Obrigada. Você se inspirou, todo dia acordava inspirada, eu mesma botava um pijama e era isso. Mas você se inspirava. Vamos ver. Vamos. Roda pra gente. Esse chapéuzinho fez sucesso, né? Que chapéuzinho. Parece que o povo agarrou o seu pé. Esse tênis do Rodriguinho era horrível. Parecia uma lama no pé dele. Coisa horrível. Horrível. Ah, e essa piranha também, de florzinha. Eu imaginei que fosse vir à frente, sabia? Porque a Giovanna usava, a Vanessa Lau, que usava muito. A Yasmin também. A Yasmin também. Olha o chapéuzinho do... A Isabelle tinha os brincos dela também. Era você e a Isabelle que usavam os brincos dela. Tem até memes que falam das mulheres do Norte que sempre tão de brincão. Acho que é coisa de lá, não é possível. Porque é verdade mesmo. Nossa, eu achei lindo quando a Lady Vitor Salete. E a Fernanda com essa viseira. Até no escuro. Sabia que tem um vídeo dela no quadro lida no escuro com essa viseira. Eu falava que tu tava acarrada com essa viseira na cabeça. É a minha página. E Fernanda, que não tirou a viseira. Ah, porque é pra tirar? Chamaram no ponto aí. A Gabiceu com a Toquinha também. Ela tinha um brincaolinho também, colorido. Dá uma voltinha. Ah, e a coisa do... Verdade também. Nossa, isso aí é a cara dela. Essa moina do Alegreta. Looks maravilhosos, assim. Looks que falam coisas. Marcantes. Eu amei esse look. Me achei nesse dia. Nossa, mas tinha muita paciência, Lani. Tu acha? Com o quê? Ai, de se arrumar. Sério? É porque eu falava, cara, raio-x. Porque assim, geralmente eu tava no paredão. Aí eu pensava, o raio-x do dia do paredão tem que ser muito bom. Aí eu pensei, se eu for de pijama, vão dizer que eu não quero ficar. Porque eu tô, assim, com preguiça de leixar. Falei, não, vou botar uma roupinha. Mas às vezes eu achava que eu era meio inimiga da moda, sabia? Ah, normal. Eu lembro que teve um almoço do anjo, que eu botei uma calça estampada com uma crocs cheia de coisinha, um casaco de tricô, misturei tudo. Ah, mas acontece, né? Eu adoro. Sabia. Foi um pouco inimiga, assim, às vezes. Tudo bem. Alô, Alônia, a gente teve o fogo no saquinho no nosso programa BBB Eliminação. E era um quadro, fogo no saquinho. E toda vez que alguém saía, tinha que colocar emojis no saquinho de quem ainda estava na casa. Então os eliminados colocavam os emojis e a gente tem o seu saquinho aqui. Meu Deus do céu, meus emojis. Pra você ver os emojis que colocaram em você. Amanhã a gente tem um prêmio. O que é isso aqui, náuseas? O prêmio? Eu quero ganhar alguma coisa nesse programa. Eu queria uma prova. Eu queria ganhar um prêmio. Não é o do G Show. Ah, não? Tem dois prêmios amanhã. Tem o prêmio do G Show e tem o prêmio do fogo no saquinho, que é dos emojis. Aí esse aqui você não quer ganhar, não. Ah, por quê? Porque são ruins? Que é coisa ruim. Ah, entendi. Isso aqui é o quê? Náuseas? Ó, esse aqui é... Náuseas? O que é que não? Meu Deus. Isso aqui é deu ruim, não é? Que começou bem... É deu ruim. E aí deu ruim. Péssimo. É. Isso aqui é livramento, que a pessoa deu graças a Deus que saiu da casa. A pessoa deu graças a Deus que saiu? Gente, mas assim, a raiva de mim é maior que a vontade de três milhões? Não é possível. Ó, mini querida. Mini querida? Fofo. Ah, fofo. Boca de sacola e fofoqueira. Ah, isso eu não posso negar mesmo. E fofoqueira... Planta? Não, preguicinha. Preguiça. A pessoa tinha preguiça de você. Ah, entendi. Eu achei que tava me chamando de peguiça. Não.